Música Música Estamos na terra do fogo, não é? Música E você se viu Foi a saudade Que me trouxe pelos braços Quero ver novamente Em vassoura na rua abafando Tomaram as iocas E caí no passo Deixou o pessoal pra cá Bora fazer muito som misturando tudo, ok? Blocos, segura a cerveja e vem lançar Alcinho, bora fazer um fervinho Ui Sol Bora Blocos, segura a cerveja e vem lançar Com a sua ação Blocos, segura a cerveja e vem lançar 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 Eu voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelos braços Quero ver novamente com os sonhos a cantar Colar uma vizinha de cair Cadê Toreiros? Cadê Bola de Ouro? A paz dos leandores, o fogo batuja de São José Quero sentir a embriaguez do fogo Quem toma, pegava, na boca, vai, vai Eu não vi esse filme Colar sua base, troca o braço Quem toma, pegava, na boca, vai Eu não vi esse filme Colar sua base, troca o braço Eu não vi esse filme Colar uma vizinha de cair Cadê Toreiros? Cadê Bola de Ouro? A paz dos leandores, o fogo batuja de São José Quero sentir a embriaguez do fogo Quem toma, pegava, 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 pegava E aí Música Música Música